Procurando um caminho alternativo aqui, Portalzeiro Vamos aqui por dentro, aqui do fundão aqui do... Vai se prender aí, Leon! O canal de Pinhais aqui, daqui a pouco tamo lá, tá? Beleza, Vila, salve, amigos do Portal! Estamos chegando pra mais um super fim de semana aí, tá bom? Fim de semana aí, arregado de muita paz e... Vamos que vamos! Beleza? Tô indo aqui por dentro de Pinhais aqui, com essas quebradas de, meu Deus, aqui, destinado e apontado lá pra Colombo. Ah, Leon, mas por que você tá indo por esses fundão aí, cheio de quebra-mola, Leon? É que tô levando os rádio ali, eu quero que eles pulam muito. Brincadeira, as crianças, é porque já tá tarde aí, quase seis horas da manhã. Tô indo tarde aí pra Colombo. Tá, o tempo tá bem friozinho aí. Aí eu... Eu falei, ah, não, vou sair um pouco mais tarde aí, né? Tava carregando uns rádios ali também, que eu vou levar lá. Aí tava convencendo esse homem aqui. Bom dia, porca-luzeira. Leon, é minha moto! Já cedo me cobrando, gente. Eu mereço um homem desses. Eu não paguei todas as minhas contas, cara. Eu não preciso ter cobrança sua, não. Aquela moto lá do Fernando, cara, é moto nova. Você nem consegue, a tua perninha nem alcança, cara. Mas você não quer mesmo, cara. Você tinha que rever seus conceitos. Ficar aí querendo coisa que não te cabe, cara. Fala bom dia pros inscritos. Olha, eu sou um pouquinho de gente que tá deixando like, cara. Não, cara, com mau humor não adianta, não. Bom dia tem que ser de coração. Tá bom? Bom dia tem que ser lá na alma. Porque a boca reflete o que o coração diz. Não é assim que faz lá, Portalzeno? Tá bom, as crianças. Tamo com ela aqui, a senhorinha no ano 2000. O que você fazia em 2000? Já fazia muito pecado. Você tá louco? Ela já tava na rodagem, né, as crianças? Cheio das luzinhas, tudo aceso aqui, ó. Faltando óleo. Ingestão eletrônica. Farol alto ligado. Por que o farol alto tá ligado? Porque minha chave de sete estragou, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Tá uma gambiarra aqui. Uma gambiarra. Ô, meu Deus, eu nem vi que esse rádio tá ligado aqui na Mercosul. É... Deixa eu falar aqui pra você. Deixa eu falar pra você. Tudo vai, tudo vai, irmão. Então, é... Esses dias eu não vim com ela. Lembra que eu falei domingo? Ah, não vou com a Fiorino, que ela tá sem farol. A Elba com os pneus. Então eu corri a semana inteira, as crianças. Não arrumei o pneu da Elba. Não é falta de enredo, não. É porque eu não mexi mesmo. Deixa o Mariel Motoka se alugando ali no cantinho. Ele chega. Aí... Sei lá que marcha que eu tô fazendo. Tô sem o suporte, ó. Aqui, pronto o suporte aqui. Que eu furei o painel aqui. Depois ele quebrou aquela onça. Eu vou te falar pra vocês. Só fiasco. Aí... Que que eu tava falando que eu já me esqueci, rapaz. Ô, Portalzinho. Vamos naquela fogueira ali, ó. Parar um pouco ali pra se esquentar. Tá frio hoje, essa aí, ó. Tô metendo fogo no... Na invernada aí. Você que tá louco? Aí, o que acontece? Ué, eu acho que... Eu já tô perdendo tudo. O cara aqui tá me dando medo, ó. Para, Portalzinho. Eu sei que fica aí... Me desconcentrando, velho. Não sou burro, não, Portalzinho. Eu só faço... Eu não... Gambiarra é coisa de burro. Gambiarra é coisa de quebrado, cara. Tá louco, ó. Gambiarra é coisa de homem inteligente, pai. Uma boa gambiarra é lá. Como é essa que não consegue nem consertar essas latas velhas? Capota deve tá lá de velha, já. Capata, mas não breca. Então, crianças. Daí fiz a gambiarrinha aqui, ó. Tá só na luz alta. Mas a luz alta dela tá bem baixa, né? Então... Então, agora eu tenho farol. Tenho que parar pra trocar essa seta. Beleza, crianças? Daqui a pouco tamo por Colombo. Aí voltamos com imagens direto da melhor e maior e grandiosa feira de Colombo, crianças. Acompanha ali, ó. O Portal Ando em busca da Relíquia Perfeita. O pessoal diz que quem cedo madruga consegue lugar ao sol pra beber água limpa. Não sei que rolo lá. Mas consegui um lugarzinho aqui, ó. Cê tá louco, na entrada. Ali, aqui é a entrada, ó. Só que, por que que eu consegui? Porque eu pus as minhas botas do brejo e ninguém queria subir no brejo. Mas eu subi no brejo ali, ó. E vamos que vamos. Eu não quero sujar o teu tapete. Alcança ele pra mim ali, fazendo favor? Não, mas... Não, ixi, Maria. Minha bota tá virada. O senhorzinho pediu pra segurar ele, mas não adianta segurar. É, complicado, né? Um... Leva, né? É que é pra café, sabe? O nacional. O rádio tá funcionando, então? Ah, funciona o rádio. Tá com a fita funcionando. Ah, é? É, até que não tá tão feio, né? É, e pensa em bom disso, disso hoje, o rádio. Bacana, cara. Isso aqui é a cara do... A cara do meu... Meu bebê estrela. Meu bebê estrela. E aí, Pedrinho? Você faleceu? Coitadinha da padeira. Cadê o perante aqui? Mais um objeto não identificado aqui. Nossa, o que que é isso aí, cara? Isso aí parece aquele excetro de mágico, não parece? Assim, de... Olha, que doideira, cara. Isso aí parece um negócio que queima o bolo e a essência, alguma coisa. É, pode ser. Nossa, que pesado, cara. Imagina. Do que será que é esse material? É, pra ser bronze. Bronze, será? Conseguimos a da Rainha Elizabeth também. Eu acho que sim, cara. Mais uma pecinha, pelo menos, pra... Esse aí atravessou o Mar Vermelho, não é isso? Não sei nem o que eu tô falando nessas horas da manhã. Quanto vale? Quantos mil reais? Começa? Não, pera aí. Fala devagar, que o carro forte tá lá em cima ainda. Do, né, vizinho? Começa com duzentão pra... Duzentão. Aí, leilão. Quem dá mais no seto da Rainha? O mínimo, mínimo, cento e oitenta. Mas faz um leilão aqui que nós chamamos essa galera aí. Aí, quem dá mais... É show de bola, cara. Bonito. Eu nunca vi um trem desse aqui, sabia? Olha que eu tenho andado nessa feira. Eu não lembro de ter visto um bagulho desse aí. Pra ver... E aqui dentro dá até pra prender aqui um globo da morte aqui dentro, né? Ó, aqui, ó. Né? Ó, bom motoqueirinho ali dentro ali. Motoqueirinho ali. E só alegria. Como é que tá a barracona aí? Tá aqui. Ah, sim, a barraca tá aqui. Você viu o que ele foi bem... Tá aqui a barraca. Ah, tem um negócio de fazer chave ali também. Deixa chover, né? Ah, o chaveirinho ali. Quem quer ganhar um dinheiro... Quantos mil vale um trem desse aí, pra o cara começar a profissão hoje? Vale mil, mas eu faço quinhentão. Quinhentão? Olha a indiação, rapaz. Tá funcionandinho certinho? Funcionar certinho. Só ganhar dinheiro depois. Sim. Eu sempre falo que aquele nosso amigo Wilson tem que vir aqui na feira. Tem que vir, rapaz. Só... Só a unha dele, ele já vai vender. Bem. Ou ele vai fazer unha postiça pro povo. O homem não coloca a foto dele, né? Não põe. Ele é tímido, né? A gente sabe que ele é fã dos seus vídeos, ele vai assistir. Ele é, ele assiste sempre lá. Ele escuta nós lá. Um abraço pro Vê o Sul de Lima. O homem é gente boa, é meio... Gente boa, cara. Anda meio escondidão. Eu queria conhecer a cara do... É, do vivente. O dia que eu for lá, eu vou tirar umas fotos dele e vou trazer pra vocês verem. O cavalozac da polícia é 20 reais. Tem os alforços da polícia Putz, seguro que eu quero evitar De comprar coisarada hoje, mas As coisas me Me comovem a comprar E eu não quero comprar Olha o ralcecho aqui, ó Onde você encontra o ralcecho já cedo na feira As crianças, aí, ó Quanto esse ralzinho aqui? 30 reais Os caras foram criativos, hein Aí, ó, o maluco beleza Nem que vorte Que bacana, cara Nossa senhora, o maluco beleza Tava magro o homem Ih, até a ossada dele ali Até a ossada do homem, cara Olha lá Meu Deus do céu, cara Bom dia E aí, beleza? Tudo bom, filho? Quantos carros? 45 45 Tá vendo ele? Top, hein, ó Top, não Não, não, pode pegar, ó É inglês, hein? Inglês, o bicho Ó, já quer funcionar Acho que tô E aqui ainda faz um tuxo-tuxo se marcar É, não Aí já cabe tudo a conta também Aí, ó Só alegria Ó, pior que ele vinha com um radinho atrás Do tamanho você não tem nem que discordar É, é um Mini Cooper, né? É, um Mini Cooper Verdade Esse é o verdadeiro Mini Cooper Ele tinha as caixinhas de som ali? Ele era caixinha de som? Era Eu desmontei a parte interna Sim, sim Não era do controle Tudo bom? Você tá gostando das feiras mesmo, hein? Aí sim, hein? Tava firme ontem lá, né? Tava firme lá na Vila Nova E daí ano de sábado lá O epicentro, né? Das vendas E o epicentro das vendas É aqui na Pedrinha A gente fez também Ó, os domingos, né? Ó, o que você falou O negócio de epicentro Aí eu já pensei em terremoto, ó Eu falei Você tá louco? Né? Tá aí bonito Aí bonito E aí, cabrinho? Passou o meu já? Peraí Aqui nós temos raiz Aqui nós fuçamos na sacola dos outros Ó, claro Aí, ó Chegou tarde, ó Eu fuçando na sacola do cara O cara fuçando nas mochilas ali, ó Não quer nem saber, cara Eu cheguei tarde hoje, cara Eu tomei O portalzinho me deu um soco na pista Na cabeça, cara Fez a menininha acordar o celular, né? Não, o portalzinho, cara Beleza, por bom Boa senta Tamo junto, tá? Valeu Isso aí, cara Tamo junto Conta esse gradiente aqui Tá funcionando ele? Tá funcionando Só tá quebrado aqui lá O negócio lá Aham Sim É um gradiente, né? 5 CD Quanto a caixa já tá vendida? 230 230? Funcionou? Fomega? Aham Tem bateria? Aí, Daniel Não, não que dê graça essa parte Ah, não Não, não Mas é daquela redonda as fitas Mas é redonda Aham Ele pega a rádio, né? Sabe a caixa que tá redonda? Não, acho que não pega a rádio Não Não Carregada 230 reais Boa de som Costuma ser boa de som Tudo bom? Tudo bom, Murizinho Tudo bom, senhor? Tudo bom, Piozito Firme, senhor Belezinha Só na pegada, hein? Só na pegada hoje Você quer comprar uma coisa pra dela, hein? Aí, ó Que beleza Argila Argila Que beleza, hein? Esse é o torque limpa tudo? Esse, ó Esse aqui é de modelar, né? É, de modelar Aí, Murizinho Filme forte Estamos correndo aí Pra baixo Pra cima Aí, ó Tá com a banca toda Ó, o telefone tá fora do gancho aqui Como é que o senhor vai receber a ligação assim? É, cara Pintadeira, viu? É que agora eu tô trabalhando Eu tiro o gancho Tá certo? Pra depois que terminar Depois que terminar, né? Aham Olha, ó Balançou, balançou na funcionária Ih, Piozinho Isso aí é antigão, hein? Isso é Nós antigos Esse queroseninho aí foi posto nos anos 60? O queroseninho tá cheio, hein, Pioz? Tá? Aí, ó Tá vendo? Tá cheio, ó Cheio mesmo, tô vendo aí Tá derramando Cuidado Belezinha Daqui a pouco Deixa eu ajeitar aqui Pra pôr o copo aqui Quanto custa uma peça dessa? R$120 R$120 Ó, bateu cheirinho de querosene mesmo R$120,00 Esse aqui você põe acendo O lampião e a vela em cima Ah, entendi Aí fica Aí fica o farol alto É, daí O farol Nebrina Corta a nebrina Isso aí, Sr. Leandro Boas vendas aí Tamo junto, tá? Falou, Grisinho Tudo de bom Amanhecer no dia Daqui a pouco O povão tá aí, né? Isso aí Aí ela transforma Uma malinha Isso aí é bom Pra aqueles caras Que faz aquelas vendinhas Rapidinha lá no centro Sabe? Aqueles caras Aqueles caras Da tampinha Sabe aqueles caras Da tampinha? Guarda rapidinha Sai lá Esse, ó É um tarde Pôr a tampinha aqui Com o carocinho Roda pra cá Roda pra lá E lá vai cinquentão Lá vai senhão Né, Sr. Alex? Meu amigo Você não morre mais, hein? Aí, ó Você vendeu? Eu tava ali conversando Com o rapaz Ele falou Olha o leão Esse leão Vem aqui A cidade Antiga Ei, 250 moedas Vai Tudo Prata pura Já foi avaliado Tudo prata aqui Tudo avaliado já E confirmado Isso aí, ô Matusalém Bacana, cara Não sei, cara Peguei assim já Antigão Tá bem conservado Acho que eu trocar Troco de diamante Ó Ó Um milhão de reais Cada diamante desse Vamos? Agora tem que valer, né? Ganhei, cara Sexta-feira é demais Como é que ganha diamante De Como é que ganha Diamante de um milhão de reais Só aqui, cara Ganhei, ó Você vê? Coisa boa Isso aí Ó o solzinho, cara Chegou Ó o sol, tá aí Sabe o que que tá acontecendo? É, pode ser Olha o bulão de ouro aqui, cara Coisa linda, hein? Ouro Quanto vale um bichão desse? Esse ouro aí custa 70 reais Aí, cara, ó Só aqui na feira Precisa achar ouro nesse preço Meu Deus do céu, cara Olha aqui, ó A alcinha banhada a ouro Banhada E essa bicicletona aí Tá quanto? Tá ficando 60 conto Vai embora Aham Toda ferro? Ferro Pedalzinho Falta o guidãozinho só Só o guidão Aham Dá pra rodar com ela Dá pra pegar no cuturuto ali Só o guidãozinho Deixa o banco, né? E deixa arder É, essa criança Tem coisa que Só mostrando pra vocês acreditar aí, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui a série Ó É o 8650, né? Um dos rádios mais queridos aí E procurado Dos anos Final dos anos É, anos 90 Começo dos anos 90, né? Um pai Um amigo nosso achou Com controlezinho Com os manuals aqui, ó Tudo certinho Com a caixa, né? Não, com o saquinho, né? Com o saquinho Aí, ó E vai levar pro acervo O pessoal dele Diz que não tá à venda por enquanto, hein? Pagou bem, mas Vende bem também, né? Beleza, meu irmão Boa venda lá Isso aí Show de bola Eu falo pra vocês Que tem coisa rara Nessa feira aí, ó Os amantes aí Dos eletrônicos antigos Que é uma Diga-se de passagem Uma legião de gente, né? Isso aí é um verdadeiro achado Parabéns pela compra Tamo junto Isso aí Na feira sempre tem alguns Ofni Objeto da feira não identificado Sempre aparece nessa feira Que beleza, né? E é tipo uma TV antiga Aí, ó Você pode se ver ali, ó Maravilha Ó, 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 ó Ó Quem tá aqui? Quem tá aqui? E aqui? Dois caboclo que não gostam de se aparecer Meu Deus do céu Que é o senhor outro? Isso aí, ó Ô, meu amigo Quanto tá esse cachorrão bonito, hein? Cachorro... Cachorro na bunda... Ah, não E esse aqui tá quanto? Ah, o dezão dele Dezão no marrom? Aí, marrom Dezão E aqui dali, um trezão? É, só com três, hein? Isso aí O homem não vê no cachorro, não Quanto é aquele espelho de TV lá, ô Meu amigo Elmo? Vintão Vintão Isso aí, coisa boa Conhece ele? Você é o rei do Parolim Padrão Ô, marrom Eu vou só ali, cara Eu não vou aguentar nada Fica frio Ah, brincadeira Dá licença, ô, companheiro Fui Fui Aterrizei aqui Olha os galchão Desde 1903, hein? Certa Não é Como que é o nome desse bagulho? Vem, vem, o retrato Então, mas se... Ó, ele tá fazendo aquilo naquele lá Se aquele lá fizer aqui Tá lascado Que daí estoura esse trem Olha lá, ó Esse aqui é um retrato Olha lá, doeu? Não é bom de vender? Então, será que fomega alguma coisa? Não sabe nada, não? Não, não Aí E lá